Fala galera, beleza? Então eu já tô aqui pra trazer um videozinho bem rápido pra vocês Que é pra responder a pergunta máxima da fotografia que me fazem E hoje eu vou ter a ajuda de um cara muito famoso Um cara que tá muito em alta aí na internet principalmente Que é o Charlie Sim, eu vou fazer aqui ó Eu vou perguntar pra ele É, Canon ou Nikon Se liga, vamos ver o que vai acontecer, beleza? Então vamos lá Eu não sei Eu tenho um pouco de medo de fazer essas coisas Porque vai que dá certo, tá ligado? Então vamos lá, vamos lá Diz que tem que falar três vezes e fazer a pergunta, né? Eu vou mostrar só o papel aqui E vou falar Beleza? Então vamos lá ó Charlie, Charlie, Charlie Canon ou Nikon? Vai tomar no cu! Tá né? Desculpa Tchau 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 Tchau.